O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam, enquanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Irmão, minha irmã, como é possível que Maria seja verdadeiramente mãe e ao mesmo tempo virgem? Estamos tão acostumados em dizer que Maria é virgem e mãe, que corremos o risco de não cair na conta da maravilhosa obra que Deus operou em Maria, tendo em vista a nossa salvação. Dizer que Maria é verdadeira mãe, mãe de Deus, é uma afirmação cristológica, mais exatamente, significa reconhecer que a maternidade de Maria tem por finalidade confessar a verdade da encarnação do verbo. Negar a maternidade divina de Maria implica em negar a verdade da encarnação, que Deus possa se tornar homem em senso verdadeiro e real e que um homem possa ser assumido na unidade pessoal com o Filho de Deus. Aquele que ela concebeu no Espírito Santo, aquele que ela concebeu com o Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho Eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz o Catecismo. Maria não se tornou mãe apenas de um homem, mas do Filho de Deus, que realmente se fez homem. A verdade da maternidade divina de Maria sublinha que Cristo é Filho de Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Sublinha também que Ele, como Filho de uma mãe humana, continua a existir na unidade divina humana, isto é, que é e permanece homem Deus. A maternidade divina de Maria está ligada estreitamente à virgindade. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem semem. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. A maternidade virginal de Maria tem um inegável caráter espiritual, ou seja, a sua dedicação total, a sua fé perfeita em Deus, constitui de fato o núcleo mais íntimo da virgindade de Maria. É exatamente essa convicção que fez Santo Agostinho escrever. Maria é bem-aventurada mais por ter acolhido a fé em Cristo do que por ter concebido a sua carne. Contudo, esse aspecto espiritual não diminui o aspecto corporal da maternidade virginal de Maria. Com efeito, a salvação diz respeito a todo ser humano, espírito, alma, corpo. A igreja e a tradição patrística nunca reduziram a virgindade de Maria unicamente ao seu aspecto espiritual, mesmo que tenha sempre reconhecido a importância do sentido espiritual da maternidade virginal. Além de respeitar e salvaguardar a unidade de corpo e alma do ser humano, a concepção virginal de Maria mostra e exige o momento criativo divino. A nova criação da nova humanidade em Cristo é uma ação exclusiva de Deus. Ela vem do alto sem a intervenção do ser humano. A maternidade virginal é, portanto, um evento que depende da iniciativa de Deus. De tal forma que o nascido da virgem é unicamente, diretamente realizado por Deus pela liberdade e pelo imediatismo do mistério de sua ação soberana, que exige o aspecto corporal, que suscita e exige a aceitação livre, responsável e disponibilidade de Maria, que não conhece outro parceiro nem outro destinatário de sua dedicação que não seja Deus. Em outras palavras, a virgindade corporal de Maria é o sinal psicofísico da sua virgindade espiritual, da sua dedicação a Deus. O mistério da virgindade de Maria ilumina o próprio mistério da nova criação. A redenção é, de fato, obra da graça de Deus. Da parte de Deus, a nova criação depende da sua soberana iniciativa. Mas a soberana iniciativa divina não se substitui à liberdade humana. Antes, a suscita, a sustenta, a coroa. Assim, a plena soberania de Deus na salvação pressupõe uma receptividade obediente. Maria, mãe e virgem, é o cume, a síntese, tanto da receptividade humana, quanto da mediação eclesial da salvação. Amém.